Bom dia. São 11 horas. Bom dia a todos. Estamos esperando entrar mais participantes. Uma série de lives, uma série de encontros, bate-papos com empresários, com dirigentes, com executivos envolvidos na cadeia produtiva do plástico. O Miguel vai conversar conosco, vai trazer toda a sua experiência, sua bagagem na questão da sustentabilidade e na imagem do plástico, falando um pouco sobre a importância e o papel do material no combate ao Covid-19. Vamos entrar aqui, chamar o Miguel. Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Vamos ver. Bom dia, Miguel. Bom dia. Tudo bem, Melina? Todos me ouvem? Tudo joia. E como você? Tudo tranquilo. Tudo bem. Passando essa pandemia da melhor forma possível, tentando fazer o melhor para contribuir com... Que a gente não espalhe esse coronavírus que veio para atrapalhar a nossa vida. Tá certo, Miguel. Eu queria agradecer a tua disponibilidade. Mais uma vez a tua parceria com a Revista Plástico Sul nesses 20 anos, contribuindo com o conteúdo para a gente. É super importante. E obrigado, então, por participar de mais essa ação da Plástico Sul. Legal. Agradeço a oportunidade mais uma vez. A Plástico Sul mora no meu coração. Você bem sabe disso. Desde a minha primeira foto publicada, na revista profissional, foi com vocês. O primeiro YouTube que eu fiz também. E agora, a primeira live profissional. Então, a Plástico Sul tem um carinho especial no setor para comigo. Isso aí. Miguel, vamos começar, então, o nosso bate-papo falando um pouco do tema principal, né? Que é a importância e a participação do plástico no combate ao Covid-19. Eu entendo, eu separei esse conteúdo em quatro pilares, né? O primeiro dele é onde o plástico está inserido nessa batalha, né? No descartável, nos materiais, né? Ou seja, no uso único, que a gente chama, no médico hospitalar, enfim. Onde é que o plástico está nessa batalha? O segundo pilar que eu identifiquei é a imagem do plástico. Aumenta a demanda, aumenta o consumo, né? Como é que está a imagem do plástico nesse sentido? A sociedade, ela vai estar se dando conta. A gente tem uma imagem pré-Covid, que é uma discriminação, né? Que é um preconceito com relação principalmente aos descartáveis. Copos, sacola, canudos, né? No meio da pandemia, a gente tem uma valorização do descartável para combater o contágio. E o pós, como é que vai ser? Como é que a sociedade, será que isso vai mudar socialmente, né? A gente vai ter um crescimento da consciência social e da importância dos plásticos? O terceiro pilar é o descarte incorreto. Eu acho que é um tema super importante, porque a gente continua vendo luvas, vendo máscaras descartadas incorretamente, colocando em risco outras pessoas até em relação à contágio mesmo. E, por fim, a corrente de solidariedade que se formou com tudo isso, né? A gente sabe que a Plastivida lidera um movimento de doação de plásticos descartáveis à Rede Bom Prato e ao Viva Verde. Então, são quatro pilares. Vamos começar falando, então, sobre o que que... Onde é que está o plástico no combate ao Covid-19? O plástico, ele, sem dúvida, trouxe, de uma maneira geral, para a área médica, a evolução. Os produtos plásticos são bastante utilizados. Um dos primeiros aspectos desses benefícios que o plástico trouxe para o setor, na área médica, sem dúvida era aquela questão da esterilização, né? Então, antigamente usavam-se outros materiais que precisavam ser esterilizados no centro cirúrgico, por exemplo, dentro dos hospitais ou mesmo nas nossas residências. E insere-se nesse processo um conceito de descartabilidade. Para quê? Para que a gente evite a necessidade de fazer uma esterilização e que, eventualmente, em áreas profissionais, como a área médica, seja mal feita e isso termine proliferando, permitindo a proliferação de doenças, de situações que não são boas para um ambiente médico-hospitalar. E dentro das nossas residências também, né? E a tendência maior até, diria, de que a gente faça uma lavagem, uma esterilização, uma limpeza muito mais simples, né? E aí a gente termina expondo. Então, o plástico expondo as pessoas que usam aquele produto reutilizável, né? Eu nunca esqueço quando os meus pais, antigamente, guardavam os cascos de cerveja ou de refrigerante e a gente ia comprar refrigerante, por exemplo, e tinha baratas dentro, né? Porque a lavagem não era adequada, né? Então, o plástico trouxe para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, o conceito da descartabilidade que previne a má higienização de produtos, né? E esse é um pilar que, sem dúvida, a plástica de vida sempre discutiu nesse processo de vidronização, né? Da descartabilidade. A gente tem um ótimo benefício dos plásticos, que é a questão sanitária. Mas a gente precisa aprender a utilizá-lo, para não descartar de forma correta, como você bem colocou, já avanço em outro pilar. Então, nesse cenário, o plástico, sem dúvida, traz este benefício sanitário, de conservação, de higienização, muito importante, além de outros, que permitiu a evolução da área médica. Infelizmente, hoje, a gente está aprendendo um pouco mais pela dor. Esse é um discurso, esse é um posicionamento da plástica de vida histórico. Sempre que vamos discutir com legisladores, com atores do poder executivo, com outros atores da sociedade, como ONGs, que criticam os plásticos, mostrando essa importância do produto. E mostrando ainda que a gente precisa saber se relacionar com eles, para evitar o que nós estamos vendo nessa própria pandemia. Recentemente, a Plástica de Vida publicou, nas suas redes sociais, uma foto de diversas máscaras em Hong Kong, jogadas aos mares. E a pergunta que eu me fiz, quando vi aquela foto, então nós vamos banir as luvas e as máscaras, que estão ajudando exatamente o corpo médico e a sociedade em geral a prevenir a proliferação do Covid, ou nós precisamos mudar e aprender a lidar com os plásticos? Essa pandemia nos ensinou, Melina, por exemplo, a lavar as mãos. Nós achávamos que sabíamos lavar. E nós gastamos ou investimos tempo olhando a televisão para aprender a lavar as mãos da forma correta para que a gente consiga uma higienização adequada. E, de repente, por que a gente não pode evoluir e aprender a se relacionar com o plástico? Manter os seus benefícios, sejam eles sanitários, sejam eles técnicos, no sentido de permitir avanços na aviação, na indústria automotiva, nas embalagens, preservando alimentos, por exemplo, e aprender a consumi-lo conscientemente e descartá-lo corretamente, em benefício da reciclagem, por exemplo. E aí nós temos resolvido o grande problema do plástico, que é o seu descarte incorreto, preservando os seus benefícios. Em São Francisco, na Califórnia, inclusive, as sacolas reutilizáveis foram proibidas, por enquanto, né? Já é um avanço, pelo menos no momento, em relação a isso. Sobre esse pilar, tem duas discussões. A primeira é, de fato, sobre as sacolas plásticas. A Plastivida esteve sempre à frente, junto com parceiros como a ABF, a própria Biplast, representantes também no setor de transformados plásticos, discutindo a questão do uso ou não das sacolas de uso único, né? A gente sabe que 98% da nossa população reutiliza a sacolinha de supermercado para descartar o lixo. Então, será que ela tem um uso único, de fato? Ou a gente que deve entender como dar uma segunda utilização, no mínimo, a um produto, né? A gente, mais ou menos entre 2012 e 2013, quando essa discussão estava no auge aqui no Brasil, nós fizemos a Plastivida Junco ABS, nós fizemos um estudo com uma empresa chamada Microbiotécnica, em que a gente mostrou o risco de contaminação das sacolas retornáveis, que virou, viraram um coqueluche, não, temos que ter sacolas retornáveis, mas nós esquecemos que era necessário higienizá-las. E detalhe, ainda naquele momento, embora não tivéssemos o cenário de pandemia, nós tínhamos aqui em São Paulo uma crise hídrica absurda. E nós precisávamos, então, da água tão escassa naquele momento para higienizar um produto que, de repente, apareceu como a grande solução e ela mostrava um problema extremamente ruim, que é a questão sanitária, a proliferação de bactérias, de fungos, enfim, coliformes fecais, coliformes totais, que as sacolas de supermercados não têm, porque são higienizadas, são limpas, elas saem direto da fábrica para a mão do consumidor, através dos caixas de supermercados, de açougos, padariz, etc., garantindo segurança. E nós mostrávamos isso. E diversos locais no mundo criaram leis e normas para proibir as sacolas, oportunizando, então, o crescimento do uso das sacolas retornáveis. E hoje, infelizmente, como eu já disse, num cenário triste que a humanidade vive, a gente está vendo que foi, de fato, um erro, porque não se ouviu a ciência, não se discutiu nesse processo, os grandes problemas... Acho que deu um problema no... Não sei se vocês voltaram a me ouvir. Agora sim. Sim. Então, eu complementava, eu complementava de que, nesse processo de vilanização dos plásticos, a gente traz consequências que não se pesa a luz da... Não se considera a luz da ciência quando se toma uma decisão de banir um ou outro produto. Então, o nosso papel nessa questão da sacola sempre foi trazer a ciência, mostrar as questões científicas. Não é novidade o que está acontecendo lá na Califórnia, porque nós alertamos diversas entidades, como a Plastivira no Mundo, mostravam essa questão sanitária. Infelizmente, hoje a gente está aprendendo com a dor. A própria lei, só complementando, aqui na cidade de São Paulo, tem uma lei que fala sobre o banimento de copos de uso único, talheres, pratos, e, de repente, o Tribunal de Justiça de São Paulo agora suspendeu pelo risco de proliferação do COVID, pelo uso de produtos que precisam ser higienizados para serem reutilizados. Mostrávamos isso, discutíamos isso, mas naquele momento da tomada de decisão da lei, infelizmente, os poderes legislativos que criaram a lei e o executivo que os sancionaram não pensaram tecnicamente, cientificamente no processo. Acho que para o setor plástico, a COVID, infelizmente, implementada aqui, acontecendo na humanidade, nos oportuniza abrirmos de novo a porta de discussão técnica, científica, para que a gente mostre os benefícios, porque a higienização que os plásticos nos permite, ela não pode ficar limitada a um momento de pandemia. Ela é para a nossa vida, ela é contínua, é para o nosso dia a dia. Era isso, exatamente, que eu ia fazer essa pergunta, o que vai ficar de lição pós-COVID, social, na sociedade? Será que a gente, o plástico, já estava humanizado, agora virou, digamos, o herói, que é o que a gente costuma falar no setor, e o pós-COVID, qual a tua perspectiva? Tu acha que isso aí vai realmente fazer, abrir essa consciência, claro, com o trabalho ativo, das entidades do setor, um diálogo social, mas você acha que as pessoas realmente vão tomar essa consciência ou depois volta tudo ao normal, o plástico continua sendo o vilão, não quero saber de canudo, como é que você acha que vai, como é que você vê esse futuro? Eu vou fazer um paralelo com os 20 anos que a Plástico Sul está fazendo, esse ano. Nós fomos convidados, o internauta que está nos assistindo, a escrever um artigo de como o plástico ficou na história desses 20 anos, o que mudou, e eu tenho uma segurança, a pressão ambiental mudou, nesses 20 anos, lá atrás, no início da Plástico de Vida, talvez não tivesse tanta pressão ambiental acerca dos problemas que o descarte incorreto do plástico causa. Se o plástico não causa problema, se o descarte causa incorreto. Então, essa pressão, de fato, Melina, ela mudou, ela cresceu, ela se reforçou, digamos assim, mais players entraram no processo, porém, esses players entraram sem necessariamente ter um embasamento científico para poder dizer e acusar que o plástico é o grande vilão porque eles não têm, cientificamente, não têm a ciência do lado deles nesse sentido. Mas uma coisa, com segurança, não mudou. O comportamento do consumidor, o comportamento de diversos atores da sociedade, não só o consumidor, o comportamento no sentido da educação ambiental. Este processo precisa mudar. E para mudar, a gente tem que investir cada vez mais em educação, em consciência, entendimento. Porque eu estava falando, eu falava da lei aqui, dos copos, você citou também os canudos. Veja, eu que tenho que definir se o meu copo é de uso único ou não. Quando eu chego no meu escritório e ele tem sim copo descartável de uso único, eu defino que naquele dia darei quatro usos a ele. Ou três. Ou vou pegar um e vou passar o dia bebendo água com ele. o uso único é aquele produto que eu pego e jogo fora, no caso do plástico. Mas pode ser um copo de vidro. Quando eu pego, bebo água e destino para a lavagem, eu fiz um uso. E eu consumi água e consumi sabão e trouxe impacto ambiental. Mas no caso do plástico, eu posso racionar, racionalizar, melhor dizendo, esse impacto. Desde que eu use várias vezes durante o dia e ao final do dia descarte corretamente para a reciclagem. Então, essa mudança de comportamento ambiental não mudou dentro da sociedade de uma maneira geral nos últimos 20 anos. E para mudar, a gente precisa investir em educação. São Paulo é uma cidade que proíbe os canudos. Antigamente, nós tínhamos um tipo de canudo nos bares e restaurantes de São Paulo. E esse canudo era feito de plástico. Hoje, com o banimento desse canudo, nós temos oito tipos de canudo. Posso chutar que metade continua sendo descartável de uso único como canudo de papel, papelão, por exemplo, canudos ox, biodegradáveis, mas com outra metade de canudo de macarrão, que no fundo é jogar comida fora, num país que passa fome, que vive, tem muitas pessoas com fome, nós vamos aos bares bebendo, bebemos um refrigerante ou uma bebida num canudo de macarrão e jogamos essa comida fora, e temos os canudos reutilizáveis que precisam ser higienizados, precisam ser lavados, porque se ele for compartilhado, hoje, no momento de coronavírus, é um problema, mas no momento sem coronavírus também é um problema por conta de gripe, H1N1 e uma série de outras doenças que podem ser transmitidas por um produto mal higienizado. O ponto é que, antes, nós não sabíamos, enquanto sociedade, como nos relacionarmos com um tipo de canudo, no sentido de consumo consciente e descarte correto. Hoje, nós não sabemos ou continuamos sem saber, só que agora são oito alternativas que existem no mercado. Oito opções, eu não sabia lidar com uma, imagina com oito. Então, acho que o grande movimento que a gente precisa ter e aprendizado daqui para frente é a nossa mudança comportamental em relação aos produtos que aqui estão para nos servir. sejam eles plásticos, sejam eles metais, vidro, enfim, qualquer tipo de matéria-prima. Essa, para mim, é que eu espero que a sociedade pense e mude o seu comportamento. Miguel, vamos falar um pouquinho sobre as soluções criativas que surgiram para o plástico com essa pandemia. O PVC, por exemplo, a gente estava conversando com um pessoal ontem, o PVC, por exemplo, agora a lâmina do PVC, o filme, pode ser embalado no celular para a gente poder sair e depois descartar aquela embalagem. Quais são as outras? O que você tem a falar sobre essas novas ferramentas que surgem a não ser as foras convencionais? Legal. Vamos falar do PVC até porque eu também comecei a minha vida profissional no Instituto Brasileiro do PVC, onde estou há 22 anos trabalhando, 23 praticamente, foi de onde surgiu a primeira foto da revista. E o PVC, de fato, ele sempre foi o plástico mais utilizado na área médica. Cerca de 35% a 40% dos produtos plásticos no setor tem o PVC como matéria-prima. E a partir daí a gente começa a ter diversos cenários dentro desse coronavirus com criatividade. Uma delas, de fato, é a proteção, mas nós não devemos esquecer que mesmo com a máquina protegida com o filme de PVC, ao entrar em contato com aquele filme, a gente precisa higienizar novamente a mão, um álcool gel, se não tiver a possibilidade de lavar, se tiver a possibilidade de usar o álcool gel. Enfim, a gente precisa ter esse cuidado, descartar corretamente para reciclagem, não muda muito o conceito. Mas a gente tem trabalhado algumas questões de doação através do Instituto Brasileiro do PVC, que ainda estamos para realizar, por exemplo, fazer a confecção e distribuição na rede hospitalar para a proteção dos médicos e aventais. Eu sei que o avental é um produto bastante utilizado naturalmente no setor por uma questão sanitária, até dentro do centro cirúrgico, no momento de operação, por exemplo, mas às vezes você pode ter no PVC uma grande solução para que a gente consiga isolar o paciente naquele momento do próprio médico. Tem outros produtos que a gente está discutindo, no uso de canos e tubulações de PVC para fazer aqueles habitáculos para que eles sejam colocados em cima dos pacientes. Então você tem um laminado de PVC mais grosso fechando uma espécie de caixa e essa caixa é estruturada com os tubos de PVC. Então são uma série de alternativas que a gente tem trabalhado, tentado mostrar, discutido com a área médica, com os médicos, para que a gente tenha a proteção, ofereça, enquanto produto, não só a questão sanitária, mas a proteção dos médicos. E aí eu falo com muita, não posso dizer propriedade, mas com pesar que todos os médicos que eu tenho conversado, menina, em todos os hospitais, eles seguramente falam que as equipes estão diminuídas, muitos médicos doentes, enfim, afastados do trabalho. eu conversava com um hospital de Ilhéus, Ilhéus é um lugar onde tem um pico da pandemia na Bahia por conta de um casamento que aconteceu numa cidade próxima, Itacaré, a 70 quilômetros de Ilhéus, e os médicos ficaram doentes. De repente não tem médico, não tem enfermeiro para trabalhar e lá é um epicentro dentro do estado da Bahia. Então a gente tem que se envolver, a gente procura cada vez mais oferecer ajuda dentro do possível com essas soluções criativas como o habitáculo. No caso do PVC, a gente vê em caixas supermercadas as barreiras físicas feitas com outros materiais, polipropileno, por exemplo, com outros plásticos, policarbonato também. Enfim, são soluções que talvez a gente não pensasse isso antes de março de 2020 e que talvez agora a gente tenha sim que pensar isso continuamente, independente do controle dessa pandemia que eu espero que chegue o mais rápido possível. Vamos falar também então de solidariedade, já que você está falando dessa cobertura aí que vocês estão dando ao pessoal, né? Vamos falar sobre a corrente de ações. A gente sabe que a Plastivisa ela está liderando um movimento de doações de plásticos descartáveis, né? Eu tenho aqui que são 100 mil talheres, 156 mil copos, 526 mil e 329 caixas de isopor de 100 litros, Miguel. É muita coisa. Como é que está funcionando? Como é que foi mobilizar essas empresas, essas pessoas para a contribuição? Bom, primeiro que a gente contou com a solidariedade de todos, né? Então, é um processo gratificante, infelizmente, pelo cenário não tão adequado. Honestamente, preferia não precisar passar por isso, mas já que estamos aqui vamos fazê-lo da melhor forma. Então, eu agradeço aqui as empresas todas que participaram do processo e quem tiver interesse de continuar é só contratar a Plastivisa aqui no nosso perfil, por exemplo. Mas a história começa quando eu assisti uma reportagem de um veículo afirmando que a rede Bom Prato de restaurantes do estado de São Paulo, que é uma rede que oferece refeições a um preço muito baixo, cafés da manhã e almoço e depois ampliaram para o jantar também e abriram aos finais de semana que não abria. Então, o estado fez esse processo para ajudar as pessoas com mais dificuldades, mas que faltavam copos, faltavam talheres e aí a gente decidiu se mobilizar com a equipe da Plastivida, a quem também agradeço todo o empenho aí no processo e a gente conseguiu reunir, eu tenho aqui os números exatos, foram cerca de 170 mil copos que foram doados pela Braskem, que doou a resina para a empresa Copa Obras, que fabricou os copos, a quem agradeço, foram 100 mil talheres entre gartos e facas que foram doados pela empresa para a festa, também 526 marmitas doadas por uma outra empresa que fez essa ação, são 526 mil marmitas, é muita marmita de EPS de isopor, aquelas marmitas estão sendo entregues e a gente agradece muito também, foram 329 caixas de isopor doado pela empresa Nauf, a empresa, aí já não foi o projeto do do Bom Prato, é um outro programa, é o programa Viva Leite, essas caixas de isopor de 100 litros, elas são entregues em cooperativas e essas cooperativas distribuem leite em comunidades, então é importante, é um produto até reutilizável, é um produto descartável como os outros, então a gente mostra que o plástico de fato está bem aplicado em diversos setores e essa corrente é fantástica porque não só a Plástico Vida tem feito, a gente tem visto muitas empresas fazerem por elas e através de suas associações de classe também e o objetivo é que a gente amplie cada vez mais como eu falei esses processos já estão concretizados outros processos de produtos hospitalares estão em vias de acontecerem com o Plástico PVC através do Instituto por meio do Instituto Brasileiro do PVC e assim é importante a gente se sente feliz a gente se sente partícipe do processo muitas dessas pessoas tiveram até alguns problemas enfim não é fácil não é simples tem uma série de aspectos o governo o governo também tenta contribuir com centrais de doação então a gente tem que destinar para um local indicar para onde vai enfim isso é uma burocracia natural por trás do processo mas o importante é que a gente consegue marcar o gol e chegar a atender a ajudar quem nesse momento tanto precisa Perfeito Passou uma pergunta ali eu não quis te cortar a Plástico de Vida ela pode ser considerada uma porta-voz da indústria do plástico? Olha a Plástico de Vida é uma entidade que tem um trabalho muito forte de consórcio ambiental diversos players diversas entidades de classe representando cada um os seus setores também tem esse aspecto esse trabalho nós temos de fato parcerias nosso papel é esse é levar a ciência levar o debate as questões técnicas para dentro de um cenário em que a gente tenha leis que por exemplo falem de educação ambiental proibir produtos não educa não permite a nossa evolução agora exigir que se faça a educação ambiental é o caminho a gente tem um exemplo aqui numa cidade no interior de São Paulo em que os bares e restaurantes que fazem a coleta seletiva dos canudos podem distribuir canudos plásticos é óbvio é o melhor caminho olha você quer distribuir é um produto bom é um produto barato de fácil acesso que garante higienização questões sanitárias tem praticidade nós temos 14% da nossa população tem algum tipo de deficiência física seja permanente ou temporária transitória que precisam de um canudo que dobre a ponta por exemplo então você quer distribuir ok faça o seu papel oriente os consumidores o seu restaurante a usar um canudo por noite eu quando saio com a minha filha Gabriela ela utiliza um canudo para todos os drinks que ela bebe isso a gente consegue ensinar através dos restaurantes dos bares dos garçons por exemplo dos gerentes e no final da noite ou do dia daquele trabalho você tem a coleta de canudos um consumo muito menor e a destinação correta para reciclagem então é nesse aspecto que a Plata e Vida trabalha do ponto de vista educacional voltando à questão das sacolas pláticas todos nós colocamos uma sacola dentro da outra todos nós até até a página 2 porque quem participou do processo de educação ambiental da Plata e Vida de mostrar que a sacola com qualidade por exemplo suporta a peso e você não precisa usar em duplicidade você economiza as sacolas fora de norma as sacolas que não tem sentido estarem no mercado então a gente tem todo um trabalho de consciência ambiental para que a gente evolua e nos próximos 20 anos eu possa dizer que as pressões ambientais diminuíram porque nós aprendemos a nos relacionarmos e nós estamos educados do ponto de vista ambiental preservando o planeta Perfeito Miguel perfeito aqui no sul nós temos também o exemplo do Tampinha Legal e do Plástico do Bem que são duas lições super pertinentes de descarte incentivando o descarte correto e também a educação ambiental que é o principal sem dúvida são dois projetos fantásticos eu sei que vocês participam bastante aqui também atuantes na região sul Miguel eu quero saber se tem mais alguma coisa para acrescentar alguma informação faltando que você acha que é pertinente bom eu acho que o grande o grande recado que a gente espera enquanto setor para a sociedade é que a gente não pode abrir mão dos benefícios dos plásticos e a gente entretanto para tê-los nós temos que mudar o nosso comportamento então investir em educação ambiental é um trabalho forte que as entidades e empresas devem continuar fazendo porque nós já fazemos isso a gente precisa evoluir nesse sentido e um recado para os que não gostam do plástico olhem ele diferente porque ele é um produto que de fato nos proporciona qualidade de vida em todos os sentidos seja nos avanços tecnológicos dos diversos setores seja na questão sanitária e a reciclagem do produto deve ser cada vez mais discutida a gente deve fazer a separação em casa nós estamos passando um momento de pandemia é claro que temos que ter os cuidados necessários nesse momento mas isso vai passar e quando isso passar a gente vai ter que mudar o nosso comportamento correr atrás e aprender a gente precisa mudar a forma de nos relacionarmos com o plástico e aí o grande recado final feito isso a gente terá uma vida promissora dessa relação plástico e sociedade em que a gente possa ressignificar essa relação e continuar recebendo os benefícios e ofertando ao plástico um benefício ele só precisa de uma coisa de ser consumido conscientemente e descartado da forma correta se a gente fizer isso a gente vai poder continuar usando tudo que ele nos proporciona de bom e a gente só vai devolver um movimento único na educação ambiental consumo consciente descarte correto e ampliação da reciclagem é isso que ele precisa e é isso que a gente precisa entender para mudar nosso comportamento Miguel muito obrigado pela tua participação mais uma vez agradeço a tua disponibilidade em participar conosco aqui dessa nossa live tá bom eu pra mim é um prazer como eu falei no início de estar inaugurando mais uma forma de conversar com a sociedade por meio da Plático Sul que sempre foi uma revista que eu tenho como eu disse um carinho muito especial curtir pela Silvia enfim pela equipe toda é a Plástico Sul é uma revista impressa né mas a gente se adapta às ferramentas do mercado as ferramentas de comunicação elas estão aí pra gente poder aproveitá-las e ter um né uma amplitude maior né de visibilidade e levar a informação de tudo que é jeito eu acho que é esse o nosso objetivo esse é o nosso papel né da imprensa então te agradeço lembrando que essa live ela teve o apoio especial da NZ Copper Polymer e da NZ Fil Polymer do grupo NZ e na semana que vem o nosso bate-papo será com o vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho Simflas Eugênio Missurini ele vai falar sobre como está quais são os desafios e os obstáculos e as oportunidades na Serra Gaúcha na atualidade com a pandemia e também vai falar sobre uma corrente de solidariedade muito legal que se formou lá na região então eu espero você espero você Miguel também na semana que vem quinta-feira às 11 horas no nosso canal do Instagram muito obrigada a todos pela audiência e até a semana que vem Obrigado a todos